dá um pulão equipe limit montanha cuidado com as cordas que tu vai sair levando todo mundo ai Marcelo se tira não, eu to ligado desinroça pra lá Jonas desinroça pra lá pra nós lá cadê? lá vermelha vou tirar essa porta dele tira deixa só a laranja deu um suave pô, pô, cadê aquele estriador da porta Cristiano vou diminuir a sua porta vai não, acho que vai machucar não, mas ai vai me atrapalhar não vai pôs duas segurança né duas esquenta não, esquenta não vai vou virar de lado pra lá é, você curtiu o visual filho já vai colocar o pé vai valer a pena vai vai valer a pena ai que cheiro doideira cara já ta tomando ai to há muito tempo ai ai Felipe nossa pega 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 segura 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 nossa faltou um pouquinho não vai to falando porra era curtinho Felipe, você é lento demais, bicho Tem que correr lá Tem que correr lá